Não me lembro, não me lembro. Não me lembro. Não vai, não me lembro. Não me lembro, não me lembro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não me lembro. Você quer comer? Você quer comer? Ai, drop it. Drop it. Não me lembro. Billy, say hi. Billy. It's not your ball. It's a sock. I don't know. I'm just gonna play with Billy. I finished my chores. And I know this is the last week of our classes. Billy, drop it. Não me lembro. So, I guess I'm gonna do it now. And... Yes. Hello, baby! Hi! Billy, baby. I'm so hungry. I'm so hungry. Do you wanna eat? Speak. Speak, Billy. You wanna eat? Okay. Let's eat. I'm so hungry. You wanna eat? Okay. You wanna eat? Okay. I'm so hungry. I'm so hungry. I'm so hungry... So, I'm hungry. oi, não o uso de um bebê good boy come here, quer um trech? ok, quer um trech? eu não sei, não sei, eu não sei ok, 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 eu vou te ver come here weeeee, good boy good boy sit ai, you sit sit, sit ay, nako, sit first ay, attitude sit first good boy come here come here não sei não sei ai, wait wait, wait ai, nako não sei, não sei não sei, não sei não sei O que é isso? Ok, velho, espera! Ai, você está esperando! Ai, ai, ai! Sit! Sit! Adempo! High five! Adempo! Stay down! Speak! Ai! Speak! Ok, jog! Ok, jog! Ok, jog! Sit! Take! Adempo! Wait! High five! Lay down! Speak! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Estamos com a pancata. Para durante o banheiro. Você está amando para o nosso treinador. Eu estou comendo! Eu estou comendo! Né! É só um bom, meus filhos. Eu vou fazer isso aqui. Um abraço! Bele! Você quer um fome? Você quer um fome? Espí! 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 Um! Ah! 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 Eu vou te dar um fome! Ok, wait, wait, não. Wait. Wait. Ok. Get down, please. Get down. Alam mo, é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. You want pancakes? You want pancakes? Speak. Ha! Ok. Speak for it. Not my hand! Shake. 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 O que você quer panque? Pique Good boy Ok Eu vou te dar um panque Ai! Wait! Billy! Eu só terminou 2 plates Panque Diet Eu sou para ele Eu sou para ela Poe Poe Tro Reis Eu diria o Pepe Eu queria jogar Billy? Billy, o que é? E isso E... FETCH! Gimmy Good boy Gimmy Good boy Good boy Sit Wait 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 And Catch Good boy Good boy Wait And Ready Sego Good Good boy Ah, puta Okay, good boy Good boy Happy Let's get I 거죠 Hey baby Hello What are you looking at? Tignan nyo yung copy Bye Billy What are you looking at? Billy Let's go Bye Hey guys, so that is it for today's video I'm sorry I haven't vlogged that much What are you doing? I'm eating, I'm going to sleep That's it So yeah, I don't know This is the first time I don't have to do that today So that's it So yeah, that is it for today's video I hope you guys still enjoy it And stay tuned for my next vlog It's about Something like a girl talk kind of vlog So yeah If you like this video Thumbs it up And click the subscribe button below And also follow me on my social media accounts For daily off So yeah Love you all so much Advance Merry Christmas Bye 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 Bye